Mata-mata em equipe Aposto, colegas, o jogo começou Alerta vermelho online Trocando o pente Tamo na liderança VTOL inimigo a caminho Perdemos a liderança Ante inimigo na área Eita porra Ixi, velho, foi todo mundo Eu acho que o meu personagem morreu Eita Foi deletado, cê viu? O inimigo está ganhando o terreno Para eles Morri Matei, mas morri O cara libera aquela arma que o cara está usando Tem que jogar bastante Onde está ganhando o terreno? Onde está ganhando a Pelas costas, sabia com quem tava, tinha me visto Nossa velho, deixa o dinheiro do mouse aqui, meio que deu uma zoada, legal aqui Me acessaram Sniper derrubado Jogando granada Trocando pente Atrás de você Ah, que me deu? Tchau A gente tá do mesmo lado Oh droga Tchau Tem inimigo perto Jogando granada Lançando fragmentação Tô cuidando Sistema tropa Cuidado onde atira Pelo cabrinha Porcarinha Saiu meu quero véi Eu vou ver como é que tá o meu comando de armas Então eu não liberei ela não Pra poder liberar essa aqui tem que ter como desbloquear Peraí Peraí O que significa o teu mano? É, tô nível 143 Nível 16 Assim nível 16 Nossa, cadê a arma legal véi? Tô só nível 15? Então tá faltando um pouco pra nível 16 Então tá faltando um pouco pra nível 16 Tem que jogar com o M4 então Pra liberar ela Com o M4 e com a Ou com a FTC FTC RECON FTC 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 Amém. 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 Já tem 4 aqui mano. Vamos para o Morala já que já. Amém. 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 Não. Aqui eu vou trocar de arma. FTAC Agora eu sei qual arma que é. Tchau. 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 E assegurem plaquetas pra vencer Ai Ai pelas costas Ué Tem um vant nosso na área Sai daqui Pass Minas de dispersão hostil armada Deixa eu ver que ardo muito primeiro antes Tô recarregando Poxa, da onde foi esse aí? Ah Nossa, eu me ceguei, velho, que bosta Tem um grande nosso na área Malvo ao batido Caralho 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 E aí 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 Acho errado Voltário Azul soltário Tipo Acabou a munição, mano Ai, pelas costas, velho Atirador de helicóptero aliado em ação E aí Hm Plaqueta assegurada Mais uma Vamos a mobilizar Tão atropelando ele, continua! Posso fazer esfumaça velho Precisa levada mais costa O que é isso? Ai caramba, pô, não mandei sem tex, deve ser inimigo, ai caramba, pertei o botão sem querer, Gostei uma granada da toa, opa, vitória, Missão concluída, mandou bem, tô de bola, Ô louco véi, fiquei em último ainda, Deixa eu ver se eu já consigo pegar aquela arma, É o que mesmo? SMG? SMT no caso, não, não liberei ainda, é lá, Hum, eu tenho que jogar com essa aqui ó, Então, tô nível 6, aqui tô nível 20 com ela, Chega nível 16 pra poder liberar essa aqui, Tô tendo que jogar com o primeiro kit, o terceiro kit, Hum, vamo lá, 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 E, Fórmula 1 de COD? Zona de conflito! Equipe, capturem e protejam a área-alvo. Área-alvo localizada, assegurem a zona de conflito. Tamo na liderança! Nossa, a bichinha é uma DMR, velho. Parece que ele fingiu pra com essa arma aqui, hein? Recarregando! Irmicos da zona de conflito! Nossa, se errar já era. Errar o tiro com ela já era. Conflito comprometido! Protejam! Caramba, os personagens aqui são... Tão headshot bruto, hein? Tão atirando o pente! Tragando! Preciso de socorro! Corre carregando! Tragando o pente! Área-alvo localizada, capturem as... Mãos rápidas online! Inimigos no perímetro! Atrás de você! Será que tem como colocar mais munição nessa arma aqui, velho? Depois dessa munição aqui eu vou ver. Tô recarregando! Perdemos a liderança! Ok. Mãe! RECARREGANDO! Confirmando! Novos ondas de conflito! Ei. Que atingiu! Ah não, mano! Você viu muito! só melhor. É muito ruim essa arma. Ah, não tenho ainda para ela, tem que jogar né, para liberar. Vamos lá. Ah, não tenho uma sensação. O que você sabe dizer? 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 Esse mapa aqui eu não lembro. Pra falar a verdade, eu nunca joguei esse mapa. Que da hora, mano Mata-mata e simples Hunters, fogo liberado Vamos com você O Neymar Caramba, pilão longo aqui, velho Oh, droga Mão cápidas online Dando cobertura Cuidado, essa área tá perigosa Recarregando aqui Tem um vante nosso na área Tô recarregando Eles me acertaram Recarregando Ai, caralho Estão na liderança Tô contigo Granada lançada Jogando granada Usando bomba Esse bunker Usando bomba Usando batão de choque Líta vyspirulna Líta vyspirulna Líta vyspirulna Líta vyspirulna Líta vyspirulna Ficou pros dermes Hum, bomba Só bem na hora Caramba, onde tá, mano? Merda Merda É sangue demais Vance aliado online Tem gente deles ali Poxa Poxa Ah É um treco de atirar Agente, tá na liderança Então tá Que bom que tá na liderança, né? Que bom Que bom, também é bom Nossa, velho Jurava que te tirava primeiro Opa, que não tem como pular Armando bomba Antibunker Armando mira Ganada não mata Ai Tô recarregando Nossa, que jaca, velho Prefiso de socorro Droga Lante inimigo ativa Ai Ali deu ruim Que balinha Que balinha Tô começando a gostar Dessa arma aqui Ai caralho Ai Bosta Errou de primeira Ai de segunda acertou Oh Parece um sniper Eles organizaram Uma sentinela Armando Claymore Bosta Bosta Louco Mas não acertei na cabeça Não Na minha cabeça Tinha perdido Quer dizer Pensei que tinha pegado Ai Oh droga Ah Morri por causa da munição Mano Morri por causa da 12 12 né 12 né Eu fui do meu mãe E do pai também Né Estamos perdendo o terreno Não pego Niente Ah mano E aí galera Acho que eu vou ficando por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado da live Assim como eu gostei também Beleza Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o soninho Pra você que tá no YouTube Beleza galera Pra você que tá na 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 Kiki Obrigado a presença de todos Beleza Pra você que tá na Twitch também Obrigado a presença Beleza Eu volto amanhã Com vocês Beleza Então Então Fiquem com Deus Até a próxima E falou